Olha, não vou enganar vocês não, esse momento aqui é aquele momento assim, todo mundo já almoçou, já estava tudo pronto, aí agora é aquela hora que os caras falaram, vamos dar aquele chão final, o Léo está fazendo de novo o que ele já tinha feito, ele tirou os pratos, passou um limão, agora está colocando de novo, o Brigidio já montou e desmontou aquele carrilhão ali duas vezes, ele pegou um bagulho para serrar ali, está serrando a mó moralzinha, é aquilo, vai estar tudo pronto, estamos esperando os gringos chegarem, não tem o que fazer, a gente fica fazendo figuração, não vamos fazer isso aqui não, é uma coisa feia, não, estou deixando ele, ele não vai escolher, isso aqui não, isso aqui não existe, isso aqui tem que guardar, Aqui, está vendo aqui, hoje é sexta-feira e domingo a gente vai devolver ele para aquela estante lá do carrilhão, com tudo isso, com tudo isso aqui acontecendo, eu quero ver você aí lembrar domingo de devolver esse feltro para aquela estante lá, E é domingo, uma é da manhã, não é quatro da tarde não, Cadê o estante? Está dentro do gaveteiro ali, Veja como o Leandro está, ele está carregando um bagulho importantíssimo, Estou vendo, estou vendo, estou vendo, por enquanto, é o oitavo, depois do almoço, Você se ligou que todo mundo toca uma traquitana, né velho, platinela, Platinela para os backing vocals, platinela para a patroa, Olha, da Erika é mais style, manoplinha, gravizinha, head, E o Léo está lá, o Léo está lá, olha, estou lá, estou inventando, é lógico, velho, A gente não sabe a formação do tio? Essa é a real, a gente vai fazer um bagulho bonitão, Bagulho fodão, aí eles vão chegar e vão mexer em tudo, e a gente vai ajudar eles a mudar tudo, Porque nós somos os caras, os caras mais chatos dos stages, É, estamos aí velho, os perigos acabaram de chegar, só para dar aquela olhada, Que a passagem de som realmente é amanhã, mas o Gold está aí fazendo a batera, Acho que ele vai fazer a percussão também, sacou? Olha o tanto distante de prato que o maluquinho pede. Tem um pedestal menor? Menor. Tem um pedestal menor do que esse aqui? Nem tem como eu ir lá, velho, já tem cinco em cima, imagina, estou falando porque eu não estou montando a batera, Porque, velho, olha quantos caras tem em cima da batera, velho, a equipe está fraca hoje, E o setup do cara é peculiar, né, velho, aquele jazzo mesmo, radical jazz, Scratch invertido, tudo angulado para fora, velho. Não, coloca, vira dos dois. É? De seis caras, por favor. Você está com o visual meio... Meio porra nenhuma, meio sei lá o que, né? Reginaldo Rossi Guevara, assim, ó. É, aí, aí, saquei, é isso velho. Você viu o cara dobrando em cima, juntinho? Nota por nota. Foi foda, foi foda, velho. O pai, na moral. Olha o Léo, olha o barulho, olha o Léo. Vou escorregar o caldo do feijão, caiu. Vou mostrar essa batera, né, aí, tipo assim. Eu vou explicando para a galera que o gringo pediu um extensor de espécie de surdo, sacou? Aí a gente fabricou aqui um extensor aqui, para o surdo que ele está usando aqui na percussão ficar na altura do timbal ali, velho. Aí, nós fabricamos essa parada aqui, ó. O que você acha? Ah, eu também acho que é uma bosta. Mas o cara gostou. O problema todo, o mundo é... O suporte do surdo. Essa música de fundo deprimente. Até a música da Simone é melhor. Essa famosa música, Pau de Inhoque. Pau de Inhoque. É, meu bom. Estamos finalizando por hoje. Ok? Setup está aí, está fechado. Mas soundcheck só amanhã, velho. Está de bom tamanho, né? Setup estão todos os preços. E já está tudo malocado aqui, velho. Já cobriu tudo. E aí, daqui a pouco, estamos de volta aí. That's it. That's it. E aí, quebra? Ah! E aí, vai. Obrigado.